Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Semanalmente, eu, Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos até vocês uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo, espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. Pois é, pessoal, é isso mesmo. Legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que educação política é democracia, nós vamos conhecer quem faz acontecer. Antes da gente começar, eu quero lembrar, é sempre importante, que os nossos programas são gravados e vão ao ar às segundas-feiras à tarde, no portal do Congresso em Foco, nos canais da ABEL e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legis Ativo Movimento Voto Consciente. Às quartas-feiras, 8 horas da manhã, lá no horário local, 9 horas da manhã, aqui de Brasília. Também estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lá, Mari, meu querido, você está bem, meu filho? Tudo joia? Estou tranquilo aqui, depois de um... Eu sei que é gravado, mas depois de um longo e tenebroso inverno, não, verão... Entre gravações, né? É, entre gravações. Estou aqui novamente. E hoje nós temos uma presença muito bacana de uma escola que é importantíssima. e tem um trabalho muito legal, que bateu um papo aqui, que é uma pessoa entusiastada, que trabalha muito pela educação legislativa, que é a Thaís Ferreira, da Escola de Poços de Caldas. Tudo bem, Thaís? Boa noite. Boa noite, Lamari. Boa noite, Humberto. Muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Você falou certo. Eu sou muito entusiasta mesmo. Ela é animada. Boa, boa. Thaís, conta pra gente um pouco desse entusiasmo. Quer dizer, esse entusiasmo vem da onde? Porque as escolas do Legislativo são escolas de governo, mas também são escolas de democracia, de cidadania, enfim. Esse entusiasmo todo vem por qual dos dois lados? Por vezes, talvez pelos dois, né? É, eu acho que vem um pouco pelos dois. E eu fui uma pessoa que, quando ingressei na Câmara Municipal, era completamente leiga do assunto política. Daquelas que não conhecia nem a diferença entre os poderes, pra ser sincera. E aí, eu me descobri na Câmara Municipal, dentro do setor de comunicação, trabalhando diretamente na Escola do Legislativo. A Escola de Poços tem 15 anos, completou 15 anos agora, no último ano. Uma escola aí que já tem aí uma trajetória. E eu entrei na Câmara em 2016 e, em 2017, assumi a Escola do Legislativo após a aposentadoria da servidora que estava ali à frente da escola, a Arlis. E que é uma pessoa, assim, que eu tenho a maior admiração, que me ensinou, assim, o amor que eu tenho pela educação legislativa, especialmente pelos projetos pra educação, educação pra cidadania com estudantes, né? E aí, eu acho que eu fui pegando um gosto pela coisa, fui me encontrando com outras pessoas que tinham ali os mesmos objetivos, né? Eu acho que tem muito disso dentro da educação cidadã. A gente começa a conhecer pessoas que olham pro momento que a gente vive e têm esperança, e têm vontade de fazer uma coisa diferente e acreditam naquilo. Então, eu acho que foi meio que amor à primeira vista o trabalho e estou aí, nessa caminhada, já há oito anos, há sete anos à frente da escola, oito anos na Câmara de Poços. Thaís, eu acho que, assim, a Escola de Poços tem aí uma história, como você disse, de 15 anos. Mas, assim, eu tenho até que falar aqui de um amigo, o Douglas, que é o presidente da Câmara de Poços de Calo, é um entusiasmado da educação pra cidadania. Exatamente. E isso faz uma diferença muito grande, né? Esse apoio da mesa diretora por meio do seu presidente. Não faz? Ah, com certeza. Já, desde já, quero mandar um abração aí pro Douglas. Tá sempre junto comigo nas ações da escola. Agora, presidente, né, desde o ano passado, presidente da Câmara aqui de Poços de Caldas. Mas, no primeiro bienio, ele era presidente do Conselho Consultivo da Escola do Legislativo. Então, ele sempre foi aí, desde o início do mandato, um parceiro, né, um fiel parceiro aí em todas as empreitadas que a gente teve. E você tem razão, eu acho que o apoio da mesa diretora faz muita diferença, né, dentro de uma escola do legislativo. Eu digo que não que não houvesse interesse das outras câmaras, das outras mesas diretoras no período que a Arles estava aí à frente da escola, né? Tanto é que a implementação aconteceu de maneira simultânea ao projeto Parlamento Jovem, né, que é o projeto carro-chefe que a gente tem até hoje, Parlamento Jovem de Minas aqui em Poços. Mas eu consegui concretizar muitos sonhos que a Arles compartilhava comigo com a implementação de outros projetos de educação cidadã aqui em Poços, a partir dessas mesmas diretoras que foram me apoiando, né? Eu me recordo que no primeiro ano que eu estive à frente da escola, o presidente que estava nos permitiu fazer toda uma reformulação da própria resolução da escola, que estava, assim, muito defasada mesmo. Tinha coisas que não, que não, que estavam contradizendo ali o trabalho que a gente estava fazendo na escola, o regulamento da escola. Depois a gente pegou um período de pandemia em que a presidência da Câmara estava nas mãos de um professor. Então ele era, assim, completamente entusiasta também, mas naquele momento a gente não pôde implementar muita coisa em virtude da pandemia. E esse, nessa última legislatura, tanto o Douglas, né, agora como presidente, como o Marcelo Heitor, que foi o presidente do primeiro bienio, me deu aí muita liberdade para poder implementar, para correr atrás de novas diretrizes, novos projetos para a Câmara de Poços. E eu falo, assim, que estou muito feliz, muito contente com o trabalho que a gente vem fazendo. A gente tem uma parceria muito bacana com a Secretaria de Educação. Ela é parceira nossa mesmo. Senão eu não conseguiria chegar, assim, a gente tem 25 escolas públicas do município aqui em Poços, várias, inúmeras estaduais também. Então eu falo que sem o apoio dessas pessoas, desses parceiros, apesar de estar sozinha na escola do Legislativo, mas eu não conseguiria fazer nada, né? Então eu sou muito agradecida, tenho muita gratidão para essas pessoas que apoiam o meu trabalho. É sozinha, mas tem aquela transversalidade, né? E aí quando... Com certeza. Quando a organização se sente pertencente e as pessoas sentem que ela pertence, fica mais fácil. Agora, Thais, é nesse sentido que eu queria te perguntar, assim, você disse que uma servidora, Arlis, né, se não me engano da minha parte, você falou o nome dela, se aposentou e você assumiu a escola, quer dizer, eu fico com a sensação, pela sua fala, de uma lógica de continuidade da escola, e não do tipo, muda o presidente, muda tudo, muda as cabeças, mudam todos os diretores, enfim. Eu queria que você contasse um pouco para a gente a importância dessa aparente, eu estou dizendo aparente, porque eu não conheço a Câmara Municipal de Poços, a escola de poços, enfim, mas essa aparente estabilidade institucional, o quanto isso lhe parece importante para que o trabalho possa ser desenvolvido. É, eu acho que desde o início, primeiro a Arlis e eu quando assumi a escola, prezei por deixar o papel da escola como um papel institucional. O que eu vejo, que às vezes acontece muita estabilidade, especialmente em câmaras municipais menores, né, é que existe uma dificuldade daquela Câmara de realmente delimitar o institucional dentro da escola, e apesar da escola ser um instrumento político, ela muitas vezes fica com uma característica de que está sendo utilizada pelo político, e não pode ser assim, né, então assim, a gente sempre prezou, por exemplo, ações bobas, né, mas que eu faço muita questão. Convidar todos os parlamentares para participar das ações da escola, fazer uma divulgação bacana, a gente tem um projeto, por exemplo, de visitação da Câmara, né, que é o Câmara em Visita, esse inclusive antecede a fundação da escola, que a gente está completando 22 anos de Câmara em Visita agora, agora em 2024. Então, já era um trabalho que era feito pelos vereadores, mas a gente tenta ali manter uma certa equidade, então a gente sabe que tem vereadores que têm mais habilidade para atender os alunos, outros não, mas a gente faz questão de correr uma lista mesmo ali e ir convidando todos, né, aqueles que fazem um convite à escola acabam atendendo aquele público, mas normalmente quando uma escola vem de iniciativa própria, eu sigo ali uma listagem mesmo dos vereadores incentivando para que todos passem por esse momento, né, de estar ali, de contar o que é o trabalho dele para aqueles estudantes que estão visitando a Câmara, para eles se sentirem prestigiados, né, tem uma autoridade me recebendo ali dentro do Legislativo, então eu acho que esse envolvimento que tanto a Arles, né, como eu depois continuei prezando por manter ali na escola, é um fator que dá uma certa estabilidade para a escola, óbvio que a gente tem, passa por seus altos e baixos, passa por seus terreios, mas assim, de certa forma a gente vai resguardando, né. Se não, não é legislativo. Ô Lamar, eu claro que vou te passar a palavra, mas deixa eu só fazer uma observação que a Thais colocou aqui, que o Câmara em Visita existe há 22 anos, o primeiro Câmara em Visita, o cabelo do Lamar era preto e eu estava de topete. A gente só não participou, mas o negócio era esse. Não sei se você está vendo, quem tem imagem, não está no pod, só ouvindo. Estamos no YouTube. Você vê que ele está ficando mais escuro aí, ó. O seu eu não posso dizer o mesmo. Um minuto de silêncio por essa declaração. O sujeito é mais grisalho que o Valmor Chagas se vem me falar que o cabelo dele está ficando escuro. Olha aí. Ó, deixa eu falar. Você sabe que, Thais, além de Minas ter o melhor pão de queijo do Brasil, Minas... Do mundo, então. as melhores escolas do Brasil, acho que no seu conjunto, até porque tem muito boas escolas em Minas, porque tem uma quantidade razoável, né? Se tem mais escolas no Brasil, é Minas Gerais. E tem excelentes escolas, tem umas escolas de excelência. Poços é uma. E vocês criaram, eu queria, se você puder falar aqui, que eu acho que é uma iniciativa interessante, vocês criaram uma rede mineira, né? Que fazem encontros, inclusive o último foi em Poços de Caldas, organizado, deve ter dado um trabalhão aí para vocês, né? Imagino, né? E foi muito bem organizado o evento. Mas falasse um pouco dessa experiência de criar uma rede de escolas, como é que é, como é que isso funciona, o apoio, porque ela, o que eu entendi, ela não é uma rede não é uma associação com o CNPJ, etc., mas vocês criaram uma rede que ela existe, de fato, já há algum tempo, e ela realiza eventos, né? É bem interessante você tocar nesse assunto da rede, e justamente aqui em Minas, isso é bastante forte, Essa questão da rede que se criou, porque realmente, a gente não é, essa rede não é uma associação, ela não é uma, não é uma organização ali, formalmente, dizendo, né? Uma instituição ali. E ela, ela foi criada, se eu não me engano, foi 2014, se eu não me engano, agora não vou saber dizer direitinho, porque eu não estava na Câmara ainda nessa época, e houveram ali encontros, mas depois ela ficou meio que desativada, né? E quando chegou a pandemia, nós sentimos uma necessidade muito grande de trocar experiências ali, e acabar, e acabamos reativando, né? As escolas do Legislativo tinham feito um encontro no ano anterior, em 2019, lá em BH, em Belo Horizonte, e onde a gente já trocou ali muitas experiências, falando assim, da questão da, de um direcionamento, de uma formação até para gestores de escolas do Legislativo, para dar um norte, né? A essas escolas, e aí, com o período de pandemia, por incrível que pareça, foi o período que mais se fez reuniões da Rede Mineira de Escolas do Legislativo. Então, ali era um ponto de encontro, aonde a gente trocava experiências, aonde a gente podia até se amparar mesmo, né? Com questão, 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 assim, de alguma legislação que era trocada até mesmo pelas escolas, né? Pelos Legislativos, os projetos institucionais, fizemos um encontro online, né? Na época, a gente fez um encontro virtual da Rede Mineira de Escolas do Legislativo, com palestras, com momentos ali de rodas de conversa mesmo, bate-papos, e a gente teve aí a grata satisfação de fazer o primeiro encontro presencial dessa rede aqui em Poços no mês de outubro do ano passado, né? Nossa, foi um momento, assim, muito legal, porque Poços, comemorando os seus 15 anos de escola do Legislativo, recebendo esse evento, que era de grande importância, tivemos a participação aí, inclusive, de escolas, né? do Leste Paulista, que fizeram presença, fizemos uma feira ali de escolas do Legislativo, e o bacana é que, além daquela exposição, além dos workshops que aconteceram, a gente conseguiu, no último dia, fazer grupos de trabalho mesmo. Então, saímos dali com alguns direcionamentos do que temos que fazer para fortalecer cada vez mais essa rede. mas eu falo assim que essa rede, ela nasceu fruto do projeto do Parlamento Jovem de Minas. Não vou poder deixar de falar desse projeto, porque eu acho que a maioria das escolas que nós temos hoje em Minas nasceram fruto do Parlamento Jovem de Minas, né? Então, a Assembleia, convidando as câmaras a participar desse projeto, que é ali, né? Para quem não conhece o Parlamento Jovem de Minas, é um projeto da Assembleia em parceria com as câmaras mineiras destinado aos estudantes do ensino médio, né? Eles são os protagonistas, inclusive, essa semana eu estou indo em uma maratona mobilizando estudantes para participar aqui em Poços, e a partir desse trabalho com o Parlamento Jovem, a gente aprendeu a trabalhar em rede. Então, eu acho que fomos construindo a rede junto com o Parlamento Jovem, hoje a rede ficou maior do que o projeto, mas foi um aprendizado ali coletivo de como é que eu posso trabalhar em parceria com outras câmaras, né? Como é que funcionam esses, como é que eu otimizo recursos, tanto de financeiros como de pessoal, né? Fazendo trabalhos conjuntos ali na rede, câmaras vizinhas, aqui em Poços mesmo, quando eu abro um curso de capacitação, normalmente está aberto aí para todas as câmaras vizinhas virem participar, né? Então, eu acho que a rede nos deu, nos sustentou por esse período, ainda que não seja uma instituição formal, né? Que bacana, que bacana. Você sabe, Thais, você tocou em dois pontos aí, eu queria voltar num, que você tocou no assunto aí do Parlamento Jovem de Minas, e olhando aqui a relação dos trabalhos que vocês fazem, né, pessoal, acessem aí o site da escola, da escola não, né, do Legislativo de Postos de Caldas, e lá vocês vão encontrar, né, o menu de trabalhos, de projetos que o pessoal da Escola do Parlamento de Postos de Caldas faz, da Escola do Legislativo de Postos de Caldas faz, mas o que eu percebo aqui na lista de trabalhos realizados por vocês, Thais, é uma segmentação muito interessante de públicos, né? A gente percebe aqui jovens, a gente percebe aqui pessoas com mais idade, né, inclusive chamado Câmara Mais, né, a galera aí, os idosos, assim, essa galera jovem há mais tempo, como gostam de falar aí a galera do Politicamente Correto na televisão, e tem também o Parlamento Mulher, então eu queria ouvir um pouco de você, como vocês têm trabalhado essas segmentações e que frutos bacanas vocês têm colhido no contato com esse pessoal? Isso, como eu disse, o Parlamento Jovem sempre foi ali o carro-chefe da escola, ainda que a gente já tinha o Câmara em Visita, já vinha ali bem antes da escola, quando eu entrei na Câmara, a gente realizava esses dois projetos, né? depois veio a gincana do saber, por quê? A gente teve um olhar de, a gente não podia atender só o ensino médio ou o Câmara em Visita, apesar dele atender várias faixas etárias, mas normalmente quem faz a visitação na Câmara são estudantes de quarto, quinto ano, na sua maioria, ainda que a gente já atende outros públicos, né? A gente faz uma adaptação, já atendemos até público universitário, aluno de ensino médio, isso aí para a gente não é uma questão, mas normalmente vinha aquele público de quarto, de quarto e quinto ano, aí a gincana do saber veio para atender o público de ensino fundamental 2, tanto que a gente faz a gincana para oitavo e nonos anos, a partir, a partir daí, a gente começou a olhar para todas as outras faixas etárias e outros, né? segmentos que deveriam receber a nossa atenção ali com projetos mais específicos, então nós criamos, lançamos em 2022 uma cartilha para a educação infantil, né? Que é distribuída a todos os centros de educação infantil no mês de novembro, que é o aniversário da cidade, então a gente trabalha ali, tem o hino da cidade, a gente faz ali um apanhado ali bem lúdico, bem singelo ali sobre a divisão de poderes, né? Falando sobre onde que o vereador trabalha, onde que o prefeito trabalha, onde que o juiz trabalha, quando a gente atendeu ali a educação infantil, a gente queria, já queria, já há algum tempo atender o público das mulheres, porque a gente criou a Procuradoria da Mulher em 2023 também, né? Então, em 2022 já veio aí dentro da Comissão de Direitos da Mulher da Câmara essa vontade de trazer um espaço para as mulheres na política e aí, né? Convidada a participar disso junto com a Comissão de Direitos da Mulher, as vereadoras que nós temos, quero mandar um beijo para elas também, doutora Regina Siófilo, Zia Martins, que são as duas guerreiras da Câmara de Poços, entre os 15 vereadores, só as duas de mulheres, mas a gente chegou à conclusão que fazendo um projeto parecido com o Parlamento Jovem mais destinado às mulheres ia ser exitoso e a gente fez a primeira edição agora em 2023 e foi assim, um sucesso, muitas mulheres participando, propostas muito legais que apareceram, até digo que a gente abriu muito leque esse ano, a gente está pensando já em fazer um projeto com um tema um pouco mais definido, mas a gente trabalhou violência contra a mulher, trabalhando saúde da mulher, trabalhamos o espaço da mulher na cultura e no esporte, então assim, a gente fez um apanhadão geral mesmo e as propostas que saíram do Parlamento Mulher, elas foram encaminhadas para a Comissão de Direito da Mulher, então tem isso também, a gente procura na medida do possível que os projetos não sejam só ali uma participação, uma formação, que eles sejam um mecanismo de participação popular, como é no Parlamento Jovem, como é no Câmara em Visita, porque no Câmara em Visita as crianças levam demandas que são encaminhadas pelo vereador que as recebe, então a gente sempre procura levar, e aí para fechar esse ciclo, digamos, pelo menos etário, a gente lançou o Câmara Mais, o Câmara Mais a gente lançou agora no final do ano. Para nós, Lamaria, é para nós, é para nós. Vamos lá. Gente, nós fomos no Centro Dia, sabe, no CIAD aqui de Poços, que abriga ali os idosos, e fizemos o bingo da cidadania. Foi muito divertido. Olha lá. Eu sou suspeita de falar, porque eu adoro um bingo. Não pode falar de bingo, porque eu já estou com a caneta na mão, marcando os números, eu adoro. E aí a gente fez um bingo da cidadania ali com eles, teve uma conversa falando um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, né, a gente lançou ali puxando alguns direitos que estão ali previstos no Estatuto do Idoso. Ainda está em fase. Eu falo que todo projeto, a gente vai ali fazendo, né, aparando ali, ajeitando ele para ficar o que o público realmente merece. Mas esse bingo já foi um sucesso, a gente já está aí com convites para esse ano, para fazer mais desse bingo da cidadania. Muito bom. Muito bom. Thaís, eu queria te perguntar assim, vocês fazem tudo isso, qual é a sua estrutura? E eu estou, essa pergunta, sei que ela é simples, assim, mas é que tem muita gente de outras escolas, do país, que fica sempre, me pergunta, mas o pessoal tem uma estrutura muito grande, tem muitos funcionários, como é que é, como é que é a estrutura da escola de poços? Bom, na escola hoje, lotada na escola, eu sou a eu-quipe, tem uma estrutura, mas óbvio que eu não faço nada disso sozinha e tenho conto, como eu disse, eu comecei na assessoria de comunicação, e agora, no final do ano, a gente teve uma reestruturação administrativa na Câmara e a escola tornou-se independente, tornou-se um setor independente do setor de comunicação, mas obviamente sempre contei com os servidores da assessoria de comunicação nos projetos, apesar de estar ali à frente, encabeçando, na parte de organização, mas na hora de colocar a mão na massa, contava ali com a Anamélia, que é a nossa assessora de imprensa, sempre teve ali dois servidores do setor de comunicação, a Lourdes e o David, o David agora nos abandonou, a Ludmilla, que é uma outra servidora que veio de um outro setor para nos ajudar e nesse último ano estamos contando com outros dois estagiários, mas nem os estagiários a gente não tinha no começo, mas enfim, eu acho que a gente vai vai ali se organizando de uma maneira quando a gente gosta não adianta, a gente mete a cara e acaba fazendo, às vezes até se sobrecarregando, mas é muito maior o que a gente faz, eu vejo assim que as escolas normalmente as escolas tem um pessoal pequeno, tem uma estrutura reduzida, mas eu acho que o que nos move é muito maior do que esses empecilhos. É porque a lógica é institucional, porque o fato você é a servidora de carreira da Câmara, não é, Thais? Sim, sim. Eu acho que isso contribui muito, não é, Lamar? Eu acho que porque aí você passa a ver a Câmara no todo, isso é relevante. Eu nunca fui, até porque eu fui servidor comissionado em escola, mas eu sempre fui a favor de que você tem que ter o servidor de carreira, porque isso cria memória, cria continuidade, isso é muito bom para que, ainda que venha um estagiário, o estagiário está lá de passagem e tal, para te auxiliar, mas a Thais é a memória da escola, ela é como a funcionária anterior também, então, isso é importantíssimo. O Thais, você sabe que eu vou pedir licença para você, até para fazer uma pergunta para o Lamar, porque ele presidiu duas escolas como servidor em cargo comissionado e criou a terceira escola como servidor de carreira. Você sente essa diferença, Lamar? Você sente que efetivamente é mais institucionalizada a escola de Itapevi do que as duas outras escolas por conta dessa questão da memória, de ter os servidores? Eu escrevi sobre isso e estou novamente escrevendo sobre isso no mestrado um pouco sobre, mas agora fazendo uma pesquisa e vendo o que aconteceu de fato. E hoje, por acaso, eu tive uma reunião rápida com o pessoal de Piracicaba, onde nós tivemos a Nancy como vereadora. E eu, na época, eu conversei isso com a Nancy, falei, Nancy, isso não cria memória, você não tem funcionários efetivos para te ajudar e depois continuou nessa quadra. E hoje, o pessoal de Piracicaba estava lá hoje falando exatamente isso. Eles falaram que eles querem mudar o sistema para que tenha pelo menos um funcionário efetivo dentro da escola para criar essa memória, para criar uma continuidade administrativa. Então, o que eu tenho visto, não vou nem falar, eu percebo que, sim, em Itapevi você tem esse processo agora de criação de memória, uma história da escola, o mesmo está acontecendo agora com a escola do Parlamento de São Paulo. E o ILP, que é uma escola talvez a mais importante de São Paulo, ela é uma que vive uma gangorra e ela vive uma gangorra justamente por conta dessa, quer dizer, é um dos fatores, que é esse, é um dos fatores que é esse de não ter funcionários necessariamente efetivos ali no seu corpo. Lógico que eu acho que a questão do projeto pedagógico também pode influir, embora quando eu falo projeto pedagógico pode assustar algumas pessoas, porque isso é uma coisa muito da escola, mas o que eu quero dizer é um planejamento, precisa ter planejamento, não precisa ser necessariamente esse nome projeto pedagógico, mas planejamento precisa existir. E vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar no que eu vou contar para vocês, mas o senhor reloginho vai ter que encerrar a conversa. É muito triste, é muito triste, passa muito rápido. Senhor Roberto Lamar, vou fazer a mesma pergunta para Thaís Ferreira, mas para dar o exemplo aqui a nossa convidada. Senhor Roberto Lamar, me dê o abraço virtual desta semana. Bom, eu acho que já dei em outro programa com o abraço, o Douglas Dofu, que é o presidente da Câmara de Postos de Caldas, que é um cara muito bacana, é uma figura sensacional e é um entusiasta das escolas, da educação legislativa. Mandar um abraço para a Ruth, lá da escola da Assembleia Legislativa, para o Guilherme, também, que está junto com ela lá na escola, à frente, fazem um trabalho fantástico, a Cássia Almeida, de Maria da Fé, que também é outra de Minas Gerais, que faz um trabalho muito bacana, e o Leí do Trânsito, que é... Como é o nome? É Ipatinga, Ipatinga, que é o presidente da Câmara lá. Como chama o rapaz? Leí do Trânsito. Leí do Trânsito. é o nome do vereador? Leí do Trânsito. Leí, com acento assim aberto, Leí do Trânsito. Leí do Trânsito, é quase a Leí do Trânsito. Ele é uma figura. O dia que eu trouxer ele aqui, como ele fala, vai dar ibope. Ele já falou que é para eu trazer ele aqui, que vai estourar o ibope, que ele falou para mim. Ah, mãe do céu. Thaís Ferreira, me dá o abraço desta semana, Thaís. O abraço virtual. Não, vou abraçar todo mundo que o Lamar abraçou. Boa. Sou fã de todo mundo que ele falou, mas quero mandar um abraço muito especial aos servidores lá da Câmara, especialmente os do setor de comunicação, que estão ali na lida comigo, me apoiando, muitas vezes, assim, me cobrindo mesmo para poder estar fazendo esse trabalho à frente da escola. para os meus meninos, aqui em casa, meu marido e meus dois filhos, Eduardo, Rafael e Davi, que são a minha base aqui, são a minha família e nessa vida de escola do Legislativo, que a gente sabe que está sempre aí viajando, saindo tarde, saindo cedo, voltando tarde, são eles, assim, que me dão todo o apoio e que estão sempre aí do meu lado para continuar nessa caminhada. E para vocês, né? Um abraço pessoal a vocês que tiveram esse convite. Obrigado. Muito bom. Para nós também foi maravilhoso. Passou muito rápido de novo. De novo. Toda vez passa rápido, mas toda vez o tempo é o mesmo, só para avisar. Agora, eu vou deixar o meu abraço para uma galera de uma cidade muito, muito, muito grande do Brasil, a segunda maior cidade do Estado de São Paulo salvo, enganando a minha parte, ou o segundo maior orçamento, ou o segundo maior eleitorado, ou tudo isso junto, enfim, que é o pessoal de Guarulhos. Deixar um abraço bem grande aqui para a Fabiana, para o André, para toda a diretoria, na verdade, da nova escola do Legislativo que surgiu aí em Guarulhos. Já é um projeto que vinha sendo pensado já há bastante tempo. Quando eu fui presidente aqui em São Paulo da Escola da Câmara, eu cheguei a receber vereadores de Guarulhos para falar sobre a escola. Então, um grande abraço para esse pessoal que efetivamente conseguiu colocar a escola de pé e que a escola tenha vida longa e muitos trabalhos bonitos pela frente. Com o apoio da Abel, do Movimento Voto Consciente, com os trabalhos técnicos de Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que semanalmente traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do Parlamento espalhadas por todo o Brasil. beijos e abraços para todos e todas. Damari, beijo para você, querido. Obrigado. Beijo. Tchau, Meleiga. Beijo, Thaís. Beijo, gente. Obrigado pelo convite. Amei. Thaís, obrigado. Um beijo. Tchau, 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 tchau.